Quero falar de um outro tema muito importante e que ganhou as manchetes aí de ontem, que foi a realização dos ataques do Irã contra alvos em Israel. Então a gente pôde acompanhar, a partir de algumas notícias, que o Irã enviou um monte de míssil para Israel como resposta aos ataques que Israel tem realizado contra o Líbano, contra a Síria e contra o Iêmen, mas sobretudo contra a região do sul do Líbano. Desde 2006, essa é a primeira vez que Israel está realizando uma incursão por terra no Líbano. Então, incursão por terra é o nome fofo que a imprensa sionista vai chamar de invasão, não chama de invasão, chama de incursão ofensiva pela terra com o objetivo de desarticulação das forças políticas contra-hegemônicas do poder dominante. A invasão, basicamente isso. Israel invadiu o sul do Líbano, oficialmente mobilizou tropas, e eu acho que esse é um cenário muito importante para a gente poder ficar de olho nesse próximo período, exatamente porque o que parece que vai acontecer nesse cenário é uma extensão da guerra. Então, só para a gente poder recapitular, eu já fiz um vídeo sobre a história do Líbano, você pode conferir ele aqui, vou deixar o card dele aqui em cima, para você dar uma olhada. Mas o que acontece é o seguinte, a gente viu que Israel... Espera aí, deixa eu só notar aqui o negócio, pronto. A gente viu que Israel, desde o dia 7 de outubro de 2023, começou a ampliar os seus ataques contra a faixa de Gaza, o que acabou provocando a resposta de várias organizações, de várias entidades, de vários grupos políticos, contra essa expansão do sionismo. E isso significou uma resposta de várias organizações, como o Hamas, o grupo Ansar Allah, que é um grupo estabelecido no Iêmen, que na imprensa hegemônica a gente ouve como Utsis, né, mas o nome certo é Ansar Allah, e o próprio Hezbollah. E o que acontece é que, desde o dia 7 de outubro de 2023, Israel enfrentou uma oposição no território da faixa de Gaza, muito maior do que se era esperado, né? A gente olha para as imagens de Gaza, hoje em dia, e as imagens de Gaza parecem dizer para a gente, num primeiro momento, que Israel está vencendo a guerra. E isso não é verdade, né? Israel não está vencendo a guerra, tanto que a guerra vai se arrastar, vai fazer um ano, ano que vem, ou um ano que vem não, vai fazer um ano daqui cinco dias, né? 7 de outubro, vai completar um ano. E Israel não conseguiu tirar o Hamas da faixa de Gaza, não conseguiu desarticular. O Israel começa, então, o seu projeto, né, expande o seu projeto colonialista e genocida, ao bombardear escolas, civis, né, ao mandar a galera sair do norte e ir para o sul, e bombardear o caminho, depois ir do sul, do sul ir para o norte, bombardear o caminho de novo, fechar a fronteira com o Egito, impedir que a ajuda humanitária chegue na faixa de Gaza, impedir com que qualquer tipo de iniciativa possa apresentar solidariedade aos palestinos, porque Israel está tomando, né, está com mais dificuldade do que se imaginava para poder acabar com seus inimigos. E aí, dentro desse aspecto, né, a gente tem essas organizações que são principalmente prestadoras de solidariedade à causa palestina na região, que são essas organizações que eu comentei agora, e que se apresentaram como organizações de resistência no último período da história das guerras no Oriente Médio, né? Então, o que acontece é o seguinte, Israel está enfraquecido do ponto de vista da geopolítica local, né, porque está sofrendo para poder ali tentar combater seus inimigos, né, e aí toda aquela retórica de guerra do Iron Dome, do exército e blá blá blá, blá blá blá, vai caindo por terra, né, uma retórica, inclusive, que é muito parecida com a retórica que era usada pela Alemanha nazista, né, de exército superior, de arma superior, de tudo superior, né, inclusive a raça, né? Mas o que acontece, então, é que, nesse cenário, o Irã é um dos países que é apoiador não só da causa palestina, mas é também um aliado dessas outras organizações, no sentido de uma aliança que se constrói para poder evitar a expansão do sionismo e de Israel na região. Então, o que acontece? Nas últimas semanas também, Israel promoveu uma série de atentados contra o Líbano, né, contra pessoas no território libanês, o ataque aos pedidos e os bombardeios, e há muito, não sei se vocês lembram, mas há muitas semanas e meses atrás, Israel também fez ataques localizados em áreas que são de jurisdição iraniana. Então, Israel, eu não lembro qual era o nome, qual era o cargo do cara, mas Israel matou, matou funcionários do Irã, matou pessoas que trabalhavam para o Irã, em, como é que é o nome? Em embaixadas iranianas, fora do Irã, né, para o território iraniano, mas que foram mortos ali, tá ligado? Que foram atacados ali. Então, o que acontece é, a gente vai ver que o Irã, ele é hoje essa força de representação contra a hegemônica na região, né, ao projeto sionista, ao projeto de Israel, que é apoiado pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela França, pelo mundo livre, né? Aí, ó, perfeito, obrigado, vê. Também matou Ismail Hanyer, dentro do Irã. Perfeito. Então, o que acontece é que a gente está vendo que há uma intensificação dos ataques de Israel contra seus inimigos, e sobretudo uma intensificação desses ataques que está sendo realizada em um contexto de, em um contexto de, uma ampliação dessas, dessas tensões, e qual que é o objetivo de Israel com isso? É arrastar o Oriente Médio para uma guerra regional. Para uma guerra regional. Esse é o objetivo. O objetivo de Israel, com a promoção desses ataques, com o tipo de fomento que tem sido realizado na mídia hegemônica, é arrastar Israel para uma guerra regional, para poder garantir o apoio dos Estados Unidos e do Reino Unido para além da ajuda e do pacote militar. Tá? Com isso, né, você tenta criar meio que uma obrigação, criar ali meio que um momento de tensão, para que os Estados Unidos levem tropas, levem mais recursos militares para intervir. Então, o que eu acho que a gente vai ver nos próximos dias é um aumento das tensões na região. E para deixar uma coisa bem clara também, o ataque que o Irã fez a Israel, a Tel Aviv, né, no último dia, foi um ataque realizado em retaliação aos ataques que aconteceram no território iraniano e sob a jurisdição do Irã e contra lideranças dessas organizações. Então, o líder do Hezbollah, o Sayyed Hassan Nasrallah, foi morto por um ataque de bombardeio no sul do Líbano, por um ataque aéreo em Beirute, tá? Ou seja, imagina, imagina se fosse um outro país, imagina se fosse o seguinte, um outro país abriga uma liderança de uma organização que é crítica, né, que é abertamente crítica, que é abertamente, politicamente, contra essa organização. Imagina se fosse alguém dos Estados Unidos, né, um, por exemplo, um mexicano, né, ou um cubano, melhor ainda, um cubano, que morasse nos Estados Unidos, fosse abertamente contra o regime cubano, fosse abertamente ali, né, pô, tô contra aqui, tal, não sei o quê. E aí Cuba, né, vai lá e manda um míssil, né, Cuba não faria isso, né, porque, enfim, tá aí, né, até agora nada, né, mas Cuba pega e manda um míssil e mata o cara, e mata o cara. Qual que seria a reação dos Estados Unidos ao ter uma pessoa no seu próprio território sendo atacada? A reação em cadeia. A reação em cadeia, né, porra, declaração de guerra, declaração de guerra, caralho, você tá atacando o meu território? O meu território? Pra matar um cara que é a oposição do teu governo? Que isso? E aí o que acontece é que Israel fez isso. Em resposta, o Irã promoveu uma série de ataques contra alvos militares em Israel como retaliação. E o Irã já disse, ó, acabou o ataque. Se tiver mais coisa, vai ser porque Israel retalhou. Retalhou a retaliação. Percebe? Qual é o objetivo de Israel? Arrastar a região pra uma guerra regional. Por quê? Você mantém a retórica de guerra, você vai manter a retórica de mobilização chauvinista na região, você vai aumentar a influência e o impacto político ideológico do projeto sionista, né, pra poder ali firmar, né, esse acordo de extermínio contra os povos árabes e principalmente contra os palestinos e arrastar seus aliados junto. Esse é o objetivo de Israel. Essa é a meta de Israel e se desenha cada vez mais que essa será a única opção de Israel pra poder manter e consolidar a sua hegemonia no Oriente Médio. Essa é a única solução. Porque dessa maneira você obriga seus aliados a embarcarem nessa com você, que tem muito mais força militar, né, que enfim, tem muito mais recurso e tal, e você cria uma frente de guerra, né, e assim, gente, não é calamidade, né, não é tipo, porque na época do 7 de outubro, eu lembro que teve gente da esquerda no nosso campo que falou, meu Deus, acabou, é um extermínio a Gaza, e é isso, os palestinos estão sendo caçados, estão sendo mortos aos montes, e ainda assim, Israel não consegue dominar a faixa de Gaza. Não, porque não consegue. Não, a gente teria promovido a invasão, né, invasão terrestre, por que que não faz? Por que que não faz? Porque é uma máquina militar muito eficiente contra o hospital, contra a escola, contra o mercado, contra pessoas inocentes, é uma máquina de guerra muito eficiente pra isso, né, pra matar inocente, pra matar civil. Agora, pra poder realmente articular um movimento de guerra, não parece ser tanto assim, né, é, e uma outra coisa que é bastante importante é o fato de que, nesse cenário, né, o que que a gente tem a ver com isso? Primeiro, a gente precisa entender que nesse cenário em que a guerra tá se expandindo, há um esforço constante de ampliação do projeto de desumanização dos palestinos. Então, você fala cada vez menos desse tema. É como se, é isso, você abre o jornal da Globo, o jornal Globo que passa de noite, que eu acho que é o editorial mais próximo do Globo, né, do jornal, e você vai ver que a passagem, assim, dos palestinos mortos por Israel é uma passagem. É ali um negócio, né, ali, opa, palestino morreu, é foda, pala. Então, acho que a gente precisa entender que nesse momento isso é um desdobramento, né, da forma de como essa política sionista tá colocada no Oriente Médio e que visa naturalizar cada vez mais a condição dos palestinos. Então, é muito importante nesse momento a gente conseguir estar junto com as organizações de palestinos, com as organizações que prestam essa solidariedade ao povo palestino e ao seu direito legítimo de defesa, assim como também é muito importante a gente cobrar do governo federal, do governo federal, dos governos estaduais, das instituições, o boicote e o corte das relações diplomáticas, científicas, acadêmicas e econômicas com Israel. Porque Israel continua vendendo blindado, continua vendendo arma para o Brasil. Porque o Brasil continua vendendo petróleo para Israel. Então, criticar esse movimento, criticar esse tipo de perspectiva é indispensável, é incontornável, é incontornável, porque qualquer coisa fora disso, qualquer coisa fora desse escopo é uma adoção, é um tipo de leniência, melhor dizendo, é um tipo de leniência ao massacre que Israel está realizando contra os palestinos no seu território. É leniência. É tipo falar ah, tudo foda, né? Você vai lá, faz uma fala muito braba num cenário internacional, na ONU, num palanque, e na realidade não faz nada. Né? E na realidade não faz nada. E, aproveitando aqui para também prester o convite, amanhã, no dia 3 de outubro, às 18 horas da tarde, eu estarei participando de uma mesa na sala 101 do prédio das Ciências Sociais da FIFELESH, da Universidade de São Paulo, aqui no Butantã. E a gente vai falar sobre as armas de dominação colonial sobre o Oriente Médio, incluindo o imperialismo e o orientalismo. É um evento aberto, tá? Qualquer pessoa pode aparecer. A gente vai estar lá fazendo um debate muito importante e muito atual sobre a questão e vai ter coffee break. Então, colem lá sala 101 às 18 horas nas Ciências Sociais da FIFELESH USP. Free. Free. Tá bom? Eu vou tentar transmitir online, vou tentar fazer uma live no canal, não garanto, né? Vamos ver aí como é que vai estar a estrutura e tal. Mas eu acho que vai dar e eu vou tentar transmitir, tá bom? Mas pra quem estiver em São Paulo e quiser aparecer, dê uma olhadinha nesse evento, né? Ou fique atento aqui aos vídeos do canal que saírem posteriormente em que a gente vai trazer uma análise um pouco mais aprofundada a respeito desse tema. Beleza? Então é isso. Atentos, porque esse teatro que está sendo montado no Oriente Médio é um dos teatros do processo de tensionamento e do processo de agudização da luta de classes em caráter mundial. Eu acho que essa guerra do Oriente Médio é um processo de deflagração dessas contradições, é um processo de acontecimento dessas contradições e que é um dos cenários que eu acho que a gente está caminhando para a Terceira Guerra Mundial. É isso. Uma guerra que vai se mostrar em diferentes frentes e que a gente só vai chamar de Guerra Mundial quando acontecer na Europa, na Europa Ocidental. Na Europa Ocidental. Porque já tem um teatro de guerra acontecendo na Europa e é na Ucrânia. Esse é um dos teatros. Então, fiquemos atentos às próximas movimentações porque eu acho que vai ser bem louco. Vai ser bem louco. Música